Chuva, frio, 11 graus, garoando, eu tô como um esquimó, toda agasalhada. Tô chegando aqui na minha primeira diária do dia. Hoje eu tenho duas diárias. Pensa, a super limpinha aqui, ó, tá com tudo. E é isso aí, pessoal. Tenha um bom dia. Me acompanhe nesse vídeo, vou tentar mostrar um pouquinho ali pra vocês. Compartilha, deixa like, vocês vão estar me ajudando dessa forma, tá bom? Até mais! Já cheguei, gente, recolhi toda a roupa de cama, levei lá pra lavar. Aqui é o banheiro, eu peguei as toalhas também pra lavar. Tô ali acendendo essa luz super na tecnologia. Ali as roupas, já peguei todas, que essas eu ia passar o segundo banheiro que eu tenho que limpar. Aqui estão as roupas pra passar. Todas essas aqui eu vou lavar. Tem uns tênis ali na sacadinha pra eu limpar depois. Enquanto as roupas, gente, vai batendo ali pra lavar, eu aproveito pra passar a roupa. Passar a roupa é um momento de reflexão que eu tenho comigo mesmo. Onde eu consigo pensar, consigo pensar, consigo refletir um pouquinho na vida, né? Não sei se vocês também são assim. Mas eu gosto muito de passar a roupa, me traz paz, me traz um sossego na alma. Eu consigo sonhar também, né? Um momento que eu tenho ali comigo mesmo, um momento de paz. E eu gosto, gente, de passar muito bem passadas roupas, ó. Eu dobro como se tivesse vindo da loja. E é isso aí, né, gente? A vida de diarista não é fácil, é uma correria. Não dá pra gente ficar perdendo muito tempo ali, ó. Em uma coisinha só. Então, eu sou muito ágida, sou muito rápida no que eu faço. E o meu trabalho é um trabalho de qualidade, né? Eu não gosto de entregar trabalho meia boca. Eu entrego um trabalho, assim, muito de qualidade. Tô ali passando, ó. Ali já vou passar as bermudas. Gosto de alinhar bem certinho, pra não ficar nenhum amarrotadinho, né? Minha mãe sempre cobrou muito de mim. Quando eu era criança, ela ensinou muito bem que passar roupa, se passasse mal passada, ela voltava, brigava, colocava pra passar de volta, pra lavar também. E eu agradeço a Deus, né, por ter colocado minha mãe na minha vida. Ali eu tô tirando os pelinhos, que a roupa preta, por mais que você lava elas separadas, elas sempre acabam pegando os pelinhos. E eu não gosto de deixar nenhum pelinho, né? Já passei ali o tirapelo. Ali o... Nessa casa, as bermudas são enroladinhas, tudo desse jeito, que vão em uma gaveta. E eu, então, já passei, já dobrei daquele jeitinho ali, né? Enrolei. Aqui, tô passando as camisetas. Passo bem passadinha, gente. Olha só. Tô ali passando bem. Ali não era uma camiseta, gente. Era uma fronha. Passo muito bem as fronhas, lençóis. Gosto muito de passar. Ali eu já tinha terminado, ó. Já tô indo guardar as roupas lá no roupeiro, ó. Tudo separado, por ordem. As calças. Já tô ali passando o aspirador. Aqui é todo vapor, ó. Esse vídeo vai ser um vídeo bem curtinho, resumindo tudinho. A diária é minha, né? Conforme eu fui fazendo, eu fui gravando pra vocês. Não é fácil também, né? Você tá ali trabalhando, se ralando e gravar conteúdo, né? Seria bom se tivesse um cameraman acompanhando. Enquanto eu estivesse fazendo o meu trabalho, ó. Eu arredo a cama do lugar, aspiro tudinho. Ó, aqui já tô na sala, aspirando. Já vou pegar ali, ó, os calçados que tá ali no canto. E vou pôr lá na sacada pra eu poder limpar. Enquanto isso, eu tô aspirando. Tiro todo o espelhinho, né? Pra não levar lá pra dentro. De novo lá nos quartos, que eu já aspirei. E ali, eu já vou pegar ali aqueles calçados que tão ali. E vou pôr na sacada, que eu vou limpar todos eles e guardar, ó. Aqui eu já tinha terminado todo o meu trabalho, ó. A casa já tava limpinha. Olha só. Um resumão pra vocês, de como ficou aí, ó, a diária dessa manhã. Ó, o banheiro impecável com o seu tapete ali. E foi assim, espero que vocês tenham gostado. E ficam com Deus até o próximo vídeo. Vou tentar melhorar essa gravação pra vocês, né? O início é sempre assim. A gente fica meio perdido, não sabe muito o que falar. Mas, é desse jeito que se aprende. Terminei a primeira faxina. Agora, tô indo pra segunda faxina do dia hoje, gente. Agora, é uma clínica que eu vou limpar. Tem alguém me ligando. E eu odeio que ficam me ligando. Não vou atender. Vai que eu ganhei na Mega Sena. Bora atender. Na Tele Sena, né? Que eu compro. Não venho na Tele Sena. Ligam e ficam mudo. Dá uma raiva. Quando isso acontece. Ai, ai. Vou passar a comer uma coxinha antes. Porque hoje eu não tô levando uma ermita. Então, tranquilo. Vamos provisar aqui na rua. Ali perto da clínica. Onde eu vou limpar. Tem um... Uma lanchonete. Vou pegar uma coxinha lá com catupiry. Bem cremosa. Uma Coca-Cola bem gelada nesse frio. Bem doida, né? Ai, gente. Tô cansada de andar aqui. Gravo depois pra vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.